A gente fala agora de obras, de investimento na zona rural, aqui de Três Lagoas, porque tem uma ponte sendo construída, viu gente? Proprietários de fazendas no entorno do Corre do Pombinho devem receber investimentos do governo estadual para melhorias no transporte da região. Uma nova ponte está sendo finalizada na estrada principal desta região. A reportagem é do Emerson William. A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está fazendo a substituição de uma ponte de madeira para uma de concreto em uma estrada vicinal, a BR-262, que passa pelo Córrego do Pombinho. A via é a principal rota de acesso ao Parque Municipal do Pombo e tem conexão com outras estradas que ligam as fazendas e plantações de eucalipto ao entorno, ambos localizados no território do município de Três Lagoas. A demanda foi apresentada pela Prefeitura em novembro de 2021, sendo atendida através de recursos estaduais. A obra foi iniciada em agosto de 2023 e já está em fase de conclusão, como detalha o secretário titular da pasta, Hélio Pelufo. É uma obra que custou para o Estado de Mato Grosso do Sul um milhão e meio aproximadamente de reais, obra já praticamente concluída, finalizando. Estamos historiando essa obra para o recebimento definitivo e entregar a comunidade de Três Lagoas. É um compromisso do governador Eduardo Hiddle com a comunidade, permitir que as pessoas possam ir e vir em segurança, permitir que a iniciativa privada, os empresários, a comunidade em geral, possa ter segurança quando transita as nossas rodovias. Para o secretário, a substituição da nova ponte pode trazer mais segurança no transporte dos agricultores, que solicitaram essa demanda ao poder público. O secretário também alega que a ponte de concreto tem menos custos de manutenção do que a ponte de madeira. Permitir que as pessoas possam ir e vir em segurança, permitir que a iniciativa privada, os empresários, a comunidade em geral, possa ter segurança quando transita as nossas rodovias. E o governador Eduardo Hiddle tem essa preocupação constante. Essa região do Pombinho tem uma importância muito grande, não só para Três Lagoas, mas para o Mato Grosso do Sul. É uma conquista para todos os moradores do Pombinho. Ainda não há previsão de pavimentação asfáltica na estrada, segundo informações da pasta. Para o secretário municipal de meio ambiente e agronegócio, José Mauro de Grande, que acompanhou parte das obras, a ponte deve beneficiar o escoamento da carga produzida nas fazendas da região do Pombinho. A secretaria foi a responsável por emitir o licenciamento ambiental do empreendimento. É escoamento de gado, é escoamento de madeira, passa tudo por lá. Uma ponte de madeira, quando passa muito peso, é sabido de todos que ela vem. Aí tem manutenção para uma semana, para sete dias, dez dias, dependendo da gravidade. Então fica interrompida a estrada, tendo que ter uma volta muito grande para poder pegar a BR. Então, sendo construída essa ponte de concreto, já fica sanado esse problema. Apesar de estar totalmente construída e finalizada, a ponte ainda precisa passar por trâmites de medição que são realizados pela AGESUL antes de ser totalmente entregue. Ainda não há prazo para que a ponte comece a ser utilizada pelos condutores que trafegam pelo local e não há uma data prevista para a cerimônia de entrega da obra, segundo a assessoria da Secretaria Estadual da Casa Civil.